Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde vai qualificar 250 mil agentes comunitários de saúde em técnicos de enfermagem nos próximos dois anos. O Ministério publicou um edital para que instituições de ensino públicas e privadas de todo o país se credenciem ao programa. Para o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, o curso vai permitir uma ampliação do acesso à atenção básica, levando um atendimento de qualidade à população brasileira. São 350 mil agentes comunitários de saúde de edemia no país e que agora, com este curso, serão habilitados a medir glicemia, tirar pressão, fazer algum procedimento cujo curso lhe permita e, assim, evitaremos o agravamento de doentes crônicos, que eles se hospitalizem e percam a qualidade de vida. É um grande passo para a qualificação da atenção básica em todo o Brasil e, com isso, a diminuição da necessidade de que essas pessoas vão para uma internação hospitalar ou para uma cirurgia. Ao todo, o Ministério deve investir R$ 1,25 bilhão na formação dos agentes, que não terão nenhum custo. Os interessados têm um prazo de dois anos para concluir o curso técnico. Mais informações podem ser conferidas no site do Ministério da Saúde. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES estão abertas até o dia 28 de fevereiro. Para o primeiro semestre, são oferecidas 155 mil vagas com as novas regras do programa, que prevê juros zero para estudantes, com renda familiar mensal de até três salários mínimos. E para discutir o novo FIES, um grupo de ministros se reuniu hoje aqui em Brasília. O ministro da Educação, Mendonça Filho, destacou que o programa tem como foco os mais pobres. Todas as mudanças passaram por pontos essenciais que são fundamentais à preservação do sistema e do programa. E, ao mesmo tempo, nós pudemos também garantir uma ênfase com relação aos mais pobres. A lógica de uma política pública é justamente atender os mais pobres, aqueles que mais precisam, por parte do governo, de apoio e de algum tipo de iniciativa que permita a ascensão e mobilidade social. E não há outro caminho melhor para promover equidade e oportunidade que não seja por intermédio da educação. Também durante o encontro para discutir o novo FIES, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que as mudanças garantem a sustentabilidade financeira do programa. A reforma preservou o acesso majoritário daqueles com menor renda, estudantes e famílias com renda mensal per capita de até um e meio salário mínimo. E o governo criou um programa com taxa de juros real zero, com menor risco para a União, com melhor governança e respeitando a capacidade de pagamento do aluno e da sua família. Portanto, é muito importante esse processo, porque, de novo, temos que melhorar a qualidade da educação, temos que melhorar a eficácia, temos que melhorar o acesso daqueles de menor renda, mas garantir o comprometimento da instituição de ensino superior. Após dois anos seguidos de retração, a economia brasileira voltou a crescer a taxa de 1% em 2017. É o que indica o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, divulgado hoje. A maioria das atividades apresentou recuperação quando comparada com 2016. Os destaques, pelo lado da oferta, foram o excelente desempenho da agropecuária e a recuperação do setor industrial e também do setor de serviços. Pelo lado da demanda, o consumo das famílias e as exportações foram os principais componentes, informou a FGV. A vitrine do exportador é uma ferramenta criada pelo governo federal para que empresas brasileiras consigam divulgar seus produtos em outros países. Na plataforma, os empresários podem se cadastrar e criar uma página com informações do negócio. O doce feito de brigadeiro e biscoito, conhecido como palha italiana, é a base do negócio desta empresa brasiliense. Ricardo decidiu investir na produção da guloseima há nove anos. Ele conta que foram muitas tentativas até encontrar a receita ideal. Muitas pessoas no começo falavam, Ricardo, o que você está querendo com palha italiana? Você tem potencial para muito mais. E eu falava, gente, a gente tem que acreditar no nosso sonho. Então eu acreditei no meu, muitos me chamaram de doido, de louco e eu estou aqui hoje. A persistência valeu a pena. Quando conseguiu o ponto certo do doce, Ricardo viu o investimento se transformar num grande negócio. Hoje, ele e o sócio, Rodrigo, faturam cerca de 4 milhões de reais por ano. Aqui são produzidas, em média, 10 mil palhas italianas por dia. Essas delícias são vendidas em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal. Para este ano, o plano é expandir ainda mais. Rodrigo e Ricardo querem agora ganhar o mercado internacional. Eu acho que a exportação é a sequência de um trabalho que é feito. A gente inicia um trabalho dentro do país e, posteriormente, há necessidade de um crescimento contínuo. A exportação é esse caminho, esse caminho que abre portas para que o nosso produto seja conhecido também fora do país. Empresas brasileiras, como a de Ricardo e Rodrigo, que querem divulgar produtos e serviços no exterior, contam com uma ferramenta na internet, a vitrine do exportador. Os interessados podem se cadastrar no site, preenchendo alguns dados, como razão social e setor de atividades. A página é uma iniciativa do governo federal e hoje divulga negócios de 27 mil exportadores de bens e cerca de 9 mil exportadores de serviços. As empresas acessam o endereço www.vitrinedoexportador.gov.br e acessam o formulário eletrônico e se cadastram e informam os seus dados. Ela vai receber uma senha e ela pode acessar essa página virtual e colocar todas as suas informações, fotos de produtos, sua geolocalização e qualquer informação que ela achar relevante para fazer os negócios. As Forças Armadas estão realizando operações em diversos pontos no Rio de Janeiro. As ações são previstas pelo Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem, assinado em julho do ano passado. A maior operação integrada entre as Forças de Segurança Estadual e Federal no Rio de Janeiro foi realizada nas divisas do Estado e em comunidades da zona norte da cidade. O objetivo foi reduzir os índices de roubo de cargas e a entrada de drogas e armas no Estado. Durante a operação, veículos blindados da Marinha desobstruíram vias de acesso que estavam tomadas por barricadas. Essa operação aqui na Kelsons, favela que vive sob controle do Comando Vermelho, foi planejada antes da intervenção federal na Segurança do Rio. Ela faz parte das ações previstas pelo Decreto Presidencial de Garantia da Lei e da Ordem, assinado pelo presidente Michel Temer em julho do ano passado. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, foram autuadas 11 pessoas e houve apreensão de 14 armas, 11 rádios transmissores, além de veículos e grande quantidade de drogas e munições. E a Secretaria de Segurança está contando com a ajuda dos moradores. Pelas redes sociais, eles pedem que a população local ajude, denunciando esconderijos de criminosos, armas e drogas pelo telefone 190. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR TV do Governo Federal.